Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai... Ah? Hey, garoto. Tem um segundo. Gostaria de dar uma olhada nesta caixa para mim. Ah. Que? É... Gente, eu juro que a maioria dos meus episódios são planejados o início deles, mas... Esse não foi o caso dessa vez, eu juro que eu não Tava planejando isso, what the fuck? Ah... Tá falando comigo? Não quer deixar isso com mais ninguém? Tipo, alguém que você conheça? Ah, você tá bom. Apenas fique de olho nela até nos encontrarmos de novo. Mas aí, garoto. Não se atreva a abrir esta caixa. Mano. Entendeu? Ótimo. Até mais. Cara! Que raio de música foi essa? E o que porcaria foi? Ok. Isso foi a sexta-dora. Eu acho que eu vou precisar de uma pausa pra ir no banheiro. Uma caixa dada por um estranho com aviso de não abri-la. Quem sabe o que há dentro? Eu não sei e eu não quero saber. Do jeito que ele falou, eu sinto que eu vou me ferrar demais se eu tentar abrir essa caixa. Então, vamos simplesmente esquecer isso, ignorar. E agora que eu estou bem melhor, eu já me esqueci completamente daquele clima de terror. Vamos voltar ao episódio. Bom, nesse episódio nós vamos continuar salvando os yokais que viraram pedras. começando pelo Pelo e Soul. E está choveando? Que ironia. Pelo e Soul! Ué, pera. What the fuck? Ah, aí estão vocês. Vocês querem jogar, brigar comigo de novo? Um segundo, eu estarei já aí embaixo. Nossa, seria muito prático ter um corpo assim. Na verdade, viemos aqui pra conversar. A gente queria a pessoa de ir no Daniel e... Nathaniel? Ah, Cels. Eu não ouço esse nome há muito tempo. O que ele tem feito? Bem, a verdade é que... Blá, 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 blá. Blá, blá. E essa foi toda a história. Então, o que me diz? Pra se juntar a nós. Sem uma batalha, por favor. Ah, Cels. Digo, eu quero ajudar, mas eu... Oh. What the fuck? Ah, qual o problema? A maldição me enfraqueceu. O suficiente que... Eu só consigo me mover na chuva. Mas... Quando a chuva para... Eu sinto muito. Ah, Belly Soul? Ah, cara. Isso é muito suspeito. Então, ele foi afetado e ainda está afetado pela maldição. Que droga. Eu aposto que ele está por aqui em algum lugar. Vamos encontrar o Belly Soul e ajudá-lo. Ok. Eu sei exatamente onde ele está por causa da minha curiosidade. Naquele episódio, nós vimos ele ali. Em formato de pedra. Mas, eu devo admitir. Ele é bem suspeito. O jeito como ele tem agido. Eu não sei se eu estou pensando demais. Mas... A forma como ele age. Quando a chuva acaba e... Ele não... Diz muito sobre isso. Eu não sei. Porque nós vimos a estátua dele ali. Não é como se ele estivesse... Sendo claro com a gente. Ele definitivamente não falou da estátua dele. Eu não sei. Eu posso estar pensando demais. Vamos só resgatá-lo. Ou pelo menos ir até a estátua dele. E desarrubrir com ele sendo o boss no final do jogo. Quem sabe? Ah... Vamos esquivar esses yokais aqui. Por sorte, cara. Eu vi aquela estátua. Se não... Ah... Na verdade, não. Eu ia dizer que eu ia ter que ficar bastante tempo aqui procurando ela. Mas... Por sorte, nós temos um incrível mapa aqui. Que facilita muito o jogo para nós. Então... É... As coisas são bem mais fáceis assim. Um jogo como esse aqui. Eu não me lembro de ser tão fácil assim. Eu caiu ótimo. Embora você pudesse fazer esse tipo de coisa. Algumas outras coisas ainda eram um mistério. E... Eu admito. Eu tinha que olhar em Wix e coisa do tipo. Mas aqui está. A estátua do Pelo e Sol. Oh... Oh... Deixa essa paz comigo. Eu tenho... Eu remoro as pedras aqui. Eu comprei na internet. Bum. Bum. Face up. Ah... E a maldição foi embora do Pelo e Sol. Mas que incrível. Com certeza estou muito feliz por ter ficado com esse removedor de pedras. Muito barato. Frete e tudo mais. Você me salvou. Céus. Eu me sinto tão bem. Quais minhas pernas podem finalmente se esticar. E uma prova da minha gratidão. Eu quero que fique com a minha medalha. Então, olha só. Yay. Eu não me lembro da minha voz no último episódio. Mas eu espero que... Pali e Sol. Close enough. Tudo bem. Eu gostei mais da dublagem deles para falar a verdade. Mas o que eu posso fazer? Eu sou Pali e Sol. E eu tô... Meus pais devem ouvir isso e ficar com vergonha do filho que tem. Mas... Mas... Agora eu posso finalmente ajudar você, Nathaniel. Me chame a qualquer hora. Ah, cara. Que vergonha. Essas minhas dubladas no meio da noite. É. Fazer o quê, não é? Eu preciso produzir conteúdo original para o YouTube que não seja... Vídeos falando... Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais alguém me poder comentar. No dia que eu faço um ótimo e tudo mais. Olha só, nós o pomos. Que divertido. Seria muito mais fácil e menos... Ahn... Menos constrangedor a minha vida, sim. Mas... Não. Vocês gostam de ver alguém fazendo vozes esquisitas. E... Holy shit! Ahn... Isso foi um bingo? O... O de Bunny se machucar é algo bom nesse jogo? Ok. Eu acho que então nós fizemos muitas coisas boas, porque é só o que o de Bunny faz. Mas tudo bem. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu agora estou com o Focus K aqui na nossa equipe. Que legal, não é? Ele é um yokai bem forte. Agora também nós temos o Pelisson, porém eu não vou colocá-lo tão cedo, porque eu não quero interromper o rumo do episódio. Eu quero continuar com a história. Então, para isso, vou ter que continuar. Indo atrás dos outros yokais. Que requer viagens! Meu Deus do céu! Ok! E aí, tiozinho? Ah! Você está atrás daquela estátua? A de... Touro? Ahn... Estátua de touro? Sim! Uma estátua de uma vaca que ficava aqui. Ela ficava nesse tempo desde que eu era criança. Oh! Aquela estátua deve ser do Predictaboo! Predictaboo! Eu não sei pronunciar. Eu sinto muito, mas... A estátua não está mais aqui. O quê? Como assim? Bem, meu jovem... Fico triste em dizer, mas... Algum idiota roubou. Mas... Isso é terrível. Você sabe... De onde ela pode estar agora? Eu com certeza sei. Na verdade, eu fui chamado não há muito tempo por alguém para ver isso. Aparentemente, ela está lá em uma construção muito linda. A... Excellent Tower! A torre excelente em português, meu filho. A... Excellent Tower? Sim! Não faço ideia do que o bandido fez para conseguir chegar lá, mas... A estátua é muito pesada. Muito mesmo, para alguém carregar. A Excellent Tower está próxima à Spring Station. Então... Talvez ele tenha pego o trem? Nós deveríamos ir para lá. Mais uma viagem de trem. Que legal! Aí vou eu. Falando nisso, Nate... Como está indo o seu dever de casa? Você já começou, não é? Ah... Sim... Eu acho que eu já estou quase acabando ele. Ah, é? E quais tinham todos aqueles papéis brancos no seu armário? Ah... Tinha um milhão de eles lhados. Ah... 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 Nate... A casa caiu. Nate... Quando nós chegamos em casa, é hora de abrirmos os livros o mais sendo possível. Mas... Mas... Ah... Eu sinto muito, Nate. Eu sinto a sua dor. Aqui estamos nós. Em Fortune Place. Que é a nossa primeira parada. E eu queria muito não estar fazendo isso. Porque, minha nossa, como é um saco andar de trem nesse jogo. Mas... Olá, garota. Você tem uma roupa legal. Ahm... Por que que eu peguei esse trem? Não. Uma hora começa Harrisville, é fantasma... É... Eu não estou nem aí porque você tem a dizer sobre trens e estações. Esse aqui é o nosso trem? É, para Spring Station. É... Eu sinto muito, gata. Eu vou ter que ir, tá? Eu tenho que pegar um trem aqui para Spring Station. Eu sou um cara que viaja muito, então... É, eu sei. Garotas adoram caras que viajam. E aí, vamos nós. Para mais uma longa viagem. Eu não sei porque eu estou trazendo vocês comigo. Eu poderia simplesmente... Cortar. E aqui é isso. Estamos quase chegando, mas... Dibina, você não fica com calor usando essa roupa? Já que você perguntou, sim. Mas... Essa é a minha marca de assinatura. Seria estranho se eu tirasse ela. Hã? Marca de assinatura? É isso mesmo. Ser um gatinho fofo não é o suficiente no mundo de Yokai. Então, se eu não estiver vestindo isso, eu vou ser só um gatinho vermelho. Um gatinho vermelho que tem duas caudas em chamas e um pedaço da sua orelha faltando. Isso parece uma marca de assinatura para mim. Seu Yokai deve ser difícil. Eu adoro essas conversinhas que eles têm no meio da viagem. Pelo menos torna ela um pouco menos entediante. E aí estamos. Finalmente. Spring Station. Yeah. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu demorei para chegar aqui. Mas ok. Uh! Aqui é um lugar moderno. Não gostei daqui. Ok. Eu quero muito ver qual é desse lugar, mas não. Uh! A garota estava ali. Vocês viram? Ela estava me seguindo. Eu disse que garotas adoram caras que viajam. E... Holy shit! S-Excellent Sour. Torre excelente. Ela parece muito a Skytree Tower. Ela foi inspirada talvez. Talvez. 110% de certeza que ela foi inspirada. Enfim. Aqui estamos nós. Uma criança no meio da noite em uma cidade grande assim. Eu gosto do trabalho que eles tiveram para fazer todas essas cidades. Porque se é para a gente viajar de trem, demorar 40 minutos de cidade em cidade, é bom que eles tenham trabalhado tanto quanto eu estou trabalhando para poder chegar nessas cidades. E... Ok. O mascote deles só vai falar excelente. Tudo bem. Excellent Sour. Aí vamos nós. Parece que a nossa missão aqui... Uh! Tem um Mirable aqui! Nossa! Isso vai salvar muito a minha vida! Nossa! Muito obrigado, Level 5! Eu amo vocês! Vocês me pouparam muitas horas de viagem! Eu deveria ativar os Mirables em todos os lugares da cidade para falar a verdade. Mas ok, aqui estamos! Esse é o nosso primeiro objetivo. Nossa primeira parada aí. Parece que a inspeção já começou, mas... Não sabe por quanto tempo... O quê? Não, eu quero... WTF? Eu quero falar com você, cara. Você não vai me responder... Oh! Ah! O que você está fazendo, garoto? Está tentando ir para a área de observação. Lamento, mas você está sem sorte. Todos os elevadores estão fechados para a inspeção. Ah, e quando é que a inspeção vai acabar? Essa... É uma boa pergunta. Hã? Bem, é o que eu... Não consigo decidir qual dos três inspecionar primeiro. O quê? O da esquerda... O da direita... Ou talvez o do meio. Eu não consigo escolher... Hum... Talvez eu devesse ver isso mais tarde. What? Mas... Que raio de profissional é você? Mais tarde? E... Quando é que isso vai ser? Ah... Essa é uma boa pergunta também. Eu vou ter que decidir isso mais tarde também. WTF? Esse cara... Esse cara está agindo estranho. Vamos dar uma olhada para ver se tem um yokai por perto. Definitivamente tem. Whisperer, ele está roxo e está sendo estranho. Isso só pode significar que tem um yokai por perto. E onde será que ele está? Ah... Ah... Oh... Pera... Ok. Aqui está ele. Ele está... Falando com a caixa. Eu acho. Ok. E aí, mano? O que você quer com... Oh... Você me encontrou... Mas que... Draga... Whisperer, quem é esse yokai? Oh, é certo. É claro. Eu sei que ele é. O seu nome é... Ah, sim. Seu nome de yokai é... Dragon. Ele não é o dragão yokai que... É paralisado, indecisivo. Para tudo. Que... É, eu percebi. Ele causa muito trabalho e muita confusão aos caras por aí. Ah, especialmente durante o verão. Ele geralmente é o cara responsável pelas crianças que deixam para entregar seu dever de casa em última hora. Sabe o que eu quero dizer, né, Nate? Ah, Dragon... Ah... Quer dizer que... Aquele atraso com o técnico é por sua causa. Ah, talvez. De novo eu... Posso estar errado. Deixe-me esticar. Eu vou te dizer isso. Mais tarde. Ah, ok. Eu acho que você acabou de me responder. Ok, Dragon. É hora de parar de brincar com aquele humano. Nós precisamos dele. Ah... Te falar, eu... Acho que eu vou tomar essa decisão mais tarde, ok? Mas eu estou mandando. Se você não parar, nós vamos ter que te fazer parar. É! É sério. Não podemos deixar a luta para mais tarde. Eu meio que quero ver o meu programa da TV da Ilione. Ai, que saco. Cara, eu amo as personalidades dos Yokai. Fala sério. Mas aí está o Fox Cap. Oh, leitinho do Fox Cap. Quase que vai embora. Ok. Claro. Deixa eu curar ele. O que eu posso dar para ele? Ah... Porque esse cara tem muita vida e muito dano. Então, sem pensar duas vezes. Vamos usar o Soulmate do Fox Cap. O seu Mega Soulmate. Que vai consumir as barras de energia. Tanto do D-Bunner quanto do Kayden. Meu Deus. Mas isso vai ser um estrago. Holy shit. Esse foi o primeiro Mega Soulmate que eu já vi na minha vida. Que legal. Ok. É um pouco roubado, devo dizer. E isso adiciona muitas estratégias para a posição dos Yokais no Yokai Watch. Considerando que nós temos que fazer um combo de Charming. Ou de qualquer tribo na real. Mas gostei dessa estratégia. Se eu consegui com ele ir embora, eu aposto que o técnico pode voltar ao trabalho. Vamos dar uma olhada nos elevadores. Ok. Olá, cara. Com licença. Mas quanto tempo até a expressão acabar? Expressão. Chegou bem na hora. Na verdade, eu acabei de acabar. Ah. Mas que conveniente. Essa foi rápida. Estamos no Japão, Nate. Bem. Pra falar a verdade. Era um problema muito simples de resolver. Eu não consigo imaginar porque eu estava tendo dificuldade em decidir por onde começar. É. Eu não faço ideia. Bem. Com tudo isso terminado, então agora podemos ir para a Feira Predator Taboo. É. Então vamos lá. Muito obrigado pelo seu serviço. Cara, você é um ótimo profissional. E. Holy shit. Cara, como eu amo a level 5. Eles pensaram em cada detalhe. Eu não posso falar com vocês, infelizmente. Mas. Cara, que legal. Olha a vista daquele lugar. Tudo bem. Então. Onde será que está a Feira Predator Taboo? Será que ela é esse Yokai aqui? Não. Não parece ser, mas. Onde que está esse Yokai? Ele é... Oh. Espera. What the fuck? Ele é esse poster? Mas ele não está aparecendo em Yokai. What? Bablong? What the fuck? Cadê ele? Ele é esse poster? Bablong, você... Ow. Ok. Vamos ver que isso não aconteceu. Que eu não sou tão estupro assim. E aqui está. Predator Taboo. E ainda não sei se estou pronunciando certo. Tanto faz. Isso é tão emocionante. Aí vamos nós. Poder de pedras ativar. Removidor de pedras. Oh. Qual foi, amiguinha? Um templo e um poder. Removidor de pedras. Removidor de pedras. Ninguém liga, né? Ninguém liga o Whisper. Não. Eu estava esperando por você. Esperando por nós. O que você quer dizer com isso? Hein. Eu posso ver o futuro, sabe? É claro. Eu imaginei que vocês me libertariam. Assim como eu... Eu imaginei que vocês viriam para ajudar o Nansanion. É. Então, já que você sabe o que está acontecendo. Quintal nos ajudar? Claro. Man. Eu amo esses Yo-Kais. Como eu amo... Predictable. Eu amo muito essa personalidade dos Yo-Kais. Cara, tudo tão bem pensado. Mas tão bem pensado. Que eu não poderia ser... Outra pessoa. Eu não poderia ser mais feliz do que eu sou jogando Yo-Kai Watch. Ai. Como esse jogo é perfeito. Mas aqui, nós conseguimos o Prank Tabu para o nosso lado. E eu acho que estava pronunciando quase certo. É uma pena que não podemos resolver o mistério de você agora. Hum? Que mistério. Eu vim para cá, peregrinando, é claro. Hã? Eu soube dessa torre por um Yo-Kai viajante chamado Kamasan. Ele disse que era mais legal do que um sino e uma colmeia. Eu tive que ver por mim mesmo. Eu não sei o que ele quer dizer, mas... Mas como você chegou aqui? Você era uma estátua aqui agora. Ah, mas a maldição está enfraquecida há anos. Eu podia me mover um pouquinho. A jornada levou muita da minha energia. E eu não pude pôr de volta. Mas esse lugar é adorável. Imagino que vocês entendam eventualmente. Hum, acho que sim. Por favor, me chame quando eu precisar de ajuda. Eu sei quando vocês vão precisar, é claro. Entendemos. Isso foi incrível, mas... Eu fico feliz que está só o Prince Tabu. Eu não entendi bem o que ele quis dizer ali. Eu sou burro. Foi mal. Enfim, encontramos o Prince Tabu. Uhul, yeee! Perfeito. Eu não entendi bem o que ele quis dizer. Ah, eu fico feliz pelo casal. Eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Nós conseguimos mais três outros yokais clássicos que são extremamente fortes. E eu estou muito ansioso para botar eles na minha equipe. Vai ser simplesmente fácil derrotar qualquer yokai com eles. Mas eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, é claro. Me apoiem do jeito que vocês sabem como eu preciso. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yocha Watch 2 Psychic Specters. Tchau.